Eu, eu sou o cultivador da semente do amor da vida Não estou na estrada sozinho, nenhum passarinho vive de bobeira Na estrada sozinho, nenhum passarinho vive de bobeira Não plantam, mas colhem das primícias do verão Vou ao mundo inteiro, interpretando a canção Como voas novas, notícias a chegar O alfa, o ômega O início e o fim Tocha viva acesa A eternidade tá pra mim Sou doidão pro mundo E me portarei assim Livre, sem medo Jesus, bombom, bota pra mim Livre, sem medo Jesus, bombom, bota pra mim O alfa, o ômega, o início e o fim Tocha viva acesa A eternidade tá pra mim Sou doidão pro mundo Sou doidão pro mundo E me portarei assim Livre, sem medo Livre, sem medo Jesus, bombom, bota pra mim Livre, sem medo Jesus, bombom, bota pra mim Jesus, bombom, bota pra mim Jesus, bombom, bota pra mim Tchau, tchau.